Jogo single player favorito da vida? Mano, essa pergunta é muito difícil, véi. Zelda Ocarina of Time, Castlevania Sinford of the Night, Ori and the Blind Forest. Tem muito jogo bom, tá ligado? Bom, provavelmente eu tô morto, pai. Tá, eu tô aqui em cima, velho. Não tem arma nenhuma aqui. Cara, eu dei sorte de me ignorar, então eu dropei um monte. Em mim, em mim, em mim. 30. 30. 30, matei. Meu Deus, eu tinha bala do Devotion, eu nem vi que eu tinha. Eu achei que eu não tinha pego, meu Deus. Vou ensinar o nosso amigo aqui, Fox. Tá. Embaixo de você, embaixo você tem um. Sim. Tem um pra sua direita full. Já matei, matei os dois aqui. Pra direita, nesse lugar. Não tem mais munição. Vamos tocar ele. Já, já, vai morrer já. Vamos sopar só, boa. Eu preciso jogar alguma coisa aqui, velho. Resetar os... Não, não vai resetar nível não, velho. Não faz sentido resetar nível não. Provavelmente, o passe de batalha vai ter um nível separado. Tipo, Fortnite. Matei dois caras lá na faca, cara. Acho que foi demais. Alguma coisa aqui em cima, Fox. Ai, a nave chegou. Não faz sentido o nível resetar, velho. Pro passe de batalha, não. Aqui não foi luteado? So strange. Peraí que se não lutearam a nave, velho. Não lutearam nada aqui embaixo também, velho. A nave tá, tipo, sem luteada. Então, lute de azul aqui. Segundo os leaks do game, sai amanhã sim. Se deixar teste de R99, eu tô aceitando. Demorou. Que momento você não passe, é que você compra. Provavelmente é que você compra. Tô de devolcha também, porque eu não tenho opção. Aí que eu tô com uma turma de chá, gente. Aí faz sentido. Quero o wingman. Se o cara não roubar, eu quero. Aqui eu não quero. Aqui eu não quero. Alô? Oi, oi? Quem que é que entrou aí? Entrou alguém? É, parece que entrou. Não sei. Então, eu tô louco. Acho que você está louco. É, o que faz sentido é acontecer igual ao Fortnite. Você tem um nível no pasque, né? Eu vou atrizar aqui, Fox. Tá, eu vou pegar aí. A wingman na nave, né? Você viu? Sim, eu não tô com ela. Você viu um coletivo na nave também, né? É, mas eu não sei se a nossa wingman pegou não. Tá. Bizarro que ninguém caiu pra cá. Tipo, tá tudo sem luta. Estranho, normalmente. Quando o avião é pra base, assim, cai muita gente. Nossa, travou tudo o game agora. Vocês viram? Bizarro quando isso acontece, velho. Se você achar a Energy Bullet, eu tô aceitando. Eu tô com boca. Energy? Energy? Eu tenho só 16, velho. Não vai rolar, não. Lur que nada, velho. Deixei no chão, já. Porra, velho. Sim, Hunger, exatamente. Tá. Vou botar aí pra você. Não, já tô do lado, já, velho. Aqui em cima. King, muito obrigado, meu querido. Tamo junto, velho. Boa noite. Ninguém sabe o horário de lançamento, velho. Ninguém... E a Respong confirmou que vai ser amanhã, né? Censaram alguém aqui, Fox. Tá, tô tudo certo. Eu acabei de ver a nave indo embora. Muito jovem. Pois é. Tá aqui, Zon. Opa, isso eu aceito. Pra lá. Tô indo, subindo. Se pá, os caras foram com as bridges, porque eu não vi eles aqui. Tô sem tiro de battery também. Eu tô com um só. PC Keeper? Não vou jogar de PC Keeper não, velho. Qual você tá pedindo arma? Cara, eu tô curtindo... Wingman aí 301, Wingman aí 399. Mano, esse jogo tá muito estranho. Tem... 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 A gente só achou gente no drop, tá ligado? Tem vídeo de config de vídeo sim, mano. Cara, não vejo ninguém, velho. Pra direita, bacão. Eu acho que lá pras fontes mesmo. Acabei de ver o drop caindo pra lá e parece... Não parece... Vamo lá então. Ah, errei o glitch, velho. Bebe, pega. É pra cá, meu. Tem tiro aqui. Vou esperar um pouco que você chegar. Chegando. É lá pra baixo. Mas deu uma parada dos filhos, não sei. Já tô aqui. É, aqui ó. Se... se... é tipo... não é exatamente aqui, é mais pra trás. É lá pra trás, é. É. É, tem... tem pra... tem pra esquerda também, velho. Tem dois... dois fights. Tá. É, nem que eu tô de devotion, né? Tem cara na ponte, não? Não sei. Tem. Tem. Do outro lado, do outro lado. Vamos tentar esses caras aqui. É, eles... eles estão... ele deve estar de sniper, mano. Lá do outro lado, na casinha. Eu cruzo isso aqui. Sem shield, sem shield. Tá com 40 de vida. Boa. Vamos pelo agro agora, né? Vamos ver os caras. Vamos. Ele tinha 200 balas de energia, eu tô muito feliz, né? Meu Deus. Meu Deus. Mano, essa devolução tá muito brava agora. Puta que pariu. Cara, eu quero que eu saia uma do solo sim, velho. Tomara. Não é pra cima não. É tipo, pra cá, assim. Dentro dessa casa, sem mais coisa. Subiu pela esquerda. Ah, na frente da casa, na frente da casa. É bambuzo. Passa a pedra. Mano, o devolução aqui é muito retardado. Tem cara em cima. Despremei. Ah, cara, já. Pô. Eu derreti o cara de colete roxo, pô. Despremei em menos de um segundo de despremei nele, né? Não, o devolução com esse bagulho é muito OP, velho. É bem OP mesmo. Melhor sniper do jogo? Tá vindo deep. Ah, é um zip dele. Por isso tá me mostrando estranho. Um foi. Tem um cruzando a ponte. O houve tá com a ponte, é? É, dei 30 no da ponte e o 27 no da de cima. Vou pegar esse aqui que tá comigo, pô. Tá. Eu tô no slow da Bangalore. Ah, eu não tô vendo ele, né? É real. Tem um aqui comigo. E um squad da traseira atirando. Tem um squad da traseira atirando. Foi, 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 foi. Ah, o squad da trase, squad da trase. Exatamente. Não sei pra onde eles estão. Aqui em cima, aqui em cima, acho. Tá, o que você quiser. Não, tem um baixo também. Embaixo? Meu Deus, eu tô perdido essa, velho. Ah, tá, tá. Eu vou lá, vou dar a cara neles brabo, Fox. Outro squad, Fox. Outro, é? Eu não tenho o shoot bad ali, então eu vou rodar uma cell. Vou rodar mais uma cell só e vou dar a cara. É, tá. Tá muito lá atrás, né? É, eu vi. É, foi isso que eu não tô tirando. Tá longe demais. Eu tô derrubando essa devolta. Deixa eu chegar perto. Eu derrubei um. Eu tô direita. Eu tô direita. Já se tá apertando um cara de frente do meu. Se precisar recuar, recuo. Eu tô tentando da cobre aqui. Foi, 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 foi. Ah, o cara da direita foi pra ir. Meu Deus, chat. Meu Deus, chat. Na real. Isso aqui foi muito lindo, chat. Pera aí, que eu tô lutando aqui e já vejo. Tô com nove. Ah, eu também tô com nove, cara, hein? Pera aí. É, essa fight foi intenso. Muita gente, né? Foi nice, foi nice. O bom é que a gente não tomou um third party nunca, tá ligado? Foi, tipo, só... É, então, foi legal. Foi um de cada vez. Se rilar, lutear um suave. Vou ver se eu acho ali lute, velho. É, um friend. Tem gente aqui em cima? Aqui. Aqui, moleque. Que porra. Era isso que eu queria a minha vida, velho. Eu tô de R99 e eu só usei ela uma vez pra finalizar um cara que tava com 10 de vida. Tipo, o resto foi tudo na Devotion. É, então, eu também não usei minha... Eu tô de EVA de segunda ainda. Mano, aí eu vou fazer uma play, Pox. Eu vou subir lá. Olha, eu não vou mentir, essa arma é divertida. Ainda mais mid long range assim, que você fica... Tem tribe do Couch, que eu fiquei esperto. Tá. Vai subir, balão. Não vai, não. Tá se rilando. Vou chegar lá de glitchado. Você viu como é que ele foi? Não. Pra água, pra água. Tá de medo. Ok, eu vou reanimar o nosso cara aqui, nosso parceiro. Boa, moleque. Isso aí, velho. Boa partida, boa partida. Devotion, nega-lo. Devotion, pepega. Mano, pepega demais, velho. Eu nem tive que terminar direito essas fights. Eu só, tipo, de longe, tive que dar lead só, por aqui, né? Você é os campeões da Apex. Não, aqui foi intenso, mano. Aqui nos rios aqui, viu, velho. Caraca, todas as fights, basicamente, foi aqui. A gente deu dano pra caralho, velho, nessa fight. Pra caramba, velho. É isso, mano. Muito bom, hein, chat. Muito bom, hein. Posso comer meu sanduíche em paz.